A primeira máscara que cai quando você se alinha é a vaidade. A vaidade é algo que destrói a vida de todo mundo, principalmente das mulheres, mas tem muitos homens também vaidosos, né? E a primeira máscara que cai, que a gente não se importa mais quando a gente se alinha é a vaidade. Nada mais se importa, porque o que é a vaidade na verdade, né? A vaidade é você não ser sozinha no seu mundo, mas você olhar mais para os outros do que para você próprio. Isso é vaidade. Você se preocupa muito mais com os outros do que com você. E isso também do lado negativo. E aí, para você saber se você também é uma pessoa que vive essa vaidade, olha só as perguntas que de vez em quando aparecem na nossa cabeça. E às vezes até inconscientemente. Quem é que está me olhando? Você acha que se você sai na rua, todo mundo te olha, né? Você tem que estar impecável, né? Impecável, sempre impecável de manhã até noite, porque sempre vai ter alguém te olhando na rua, nos lugares, no mercado, no trem, no trânsito, sempre vai ter alguém te olhando. Você sempre se preocupa com os outros. Você sobe no ônibus e você acha que as pessoas estão te olhando, né? Então você sempre tem esse sentimento, isso é a vaidade. Quem está falando de mim? Você se preocupa às vezes com quem fala de você, quem está pensando isso, quem está pensando aquilo, né? O que estão falando de mim? Isso te incomoda. O que estão pensando de mim? Quem gosta de mim? Quem não gosta de mim? Então todas essas perguntas que você, às vezes, nem faz essa pergunta para você. Mas o seu subconsciente, o seu ego, aqui ó, o seu ego negativo, ele sempre faz essa pergunta para você. E isso é a vaidade. É quando você vê os outros na sua frente. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Desde que eu me alinhei, eu não me preocupo mais com vaidade. Eu mudei muito, mudei demais. Tanto é, assim, no meu mundo, quando eu saio, eu não vejo ninguém lá fora. Eu só tenho eu no meu mundo. Eu só me importo comigo no meu mundo. O que os outros pensam, o que falam. Isso, antigamente, era completamente diferente. Eu não conseguia sair de casa sem fazer uma chapinha no cabelo. Hoje em dia, eu saio descabelada. Eu não estou nem aí. Lá no Japão, eu estava com a minha irmã e com a minha prima. E eu sempre faço alguém pagar mico junto comigo, né? Faz parte de mim. Isso é engraçado para mim. Fazer as pessoas pagarem mico junto comigo. E eu falei para a minha irmã, eu falei assim... Bom, eu fiz a minha irmã pagar mico várias vezes lá no Japão. Uma vez a gente comprou kimono e saiu de kimono andando por aí, né? Não sei se não se lembra para tirar foto. Mas eu falei assim para ela... Bom, andar de kimono no Japão até que não é uma coisa tão assustadora, né? Porque todo mundo... Os jovens, assim, quando tem festa, sempre usam kimono. Mas sair de pijama para jantar, ninguém faz, né? Aí minha irmã falou... Não, isso a gente não vai fazer. Minha prima também... Não, isso a gente não vai fazer. Ah, vamos sim. Se eu faço, você tem que fazer junto comigo, né? Eu não estou sempre aqui, então vamos. Aí, assim, quando as pessoas estão em mais de uma ou duas, até fica mais fácil. Mas elas morreram de vergonha. A gente foi primeiro fazer uma massagem. Colocamos nosso pijama. E depois da massagem fomos de pijama jantar. A gente foi no restaurante jantar. E a hora que eu entrei, que a gente entrou no restaurante, elas morreram de vergonha. Abaixavam a cabeça, colocavam o capu, sentavam na mesa ali, né? E eu simplesmente entrei. Eu não via ninguém. Não me preocupei com ninguém. Não sabia se tinha gente na mesa do lado, se tinha gente na frente, se tinha gente atrás. E a gente não se preocupa. Quando a gente se alinha, a gente não vê o mundo lá fora da maneira que você via antes. Você vê simplesmente o seu mundo. Se você é feliz no seu mundo, não importa quem é que tá lá fora olhando. Se você tá bonita, se você tá feio, se você tá gorda, se você tá magra. Se você tá na moda, se você não tá na moda. Se o seu cabelo tá liso, se tá enrolado. Quem é que vai ficar, se importar com isso quando ela é feliz, plenamente feliz com ela mesmo, né? Então, isso foi uma brincadeira que eu fiz lá no Japão. Mas, na verdade, foi até um teste pra saber como é que eu tava interiormente. E lá eu vi que realmente eu não me importo mais com o que as pessoas pensam. Isso foi um teste pra mim saber se realmente eu estava alinhada, se tava funcionando comigo essa técnica de me amar plenamente e não me preocupar mais com o que os outros pensam. Então, se você também consegue chegar nesse nível onde você não se preocupa mais com o que as pessoas pensam, o que elas falam, se você não se preocupa mais se você vai sair um dia descabelado, se você não vai sair arrumada, então a máscara da vaidade vai cair. E a hora que a máscara da vaidade cair, é aí que você vai ser feliz por completo. Porque você vai ser feliz pela pessoa que você é. É como você, eu sempre falo, o exercício que eu sempre dou pras pessoas, como se afastar da vaidade, se imagine numa ilha deserta, não tem ninguém nessa ilha. Você só tem lá o mar com os peixinhos, com os golfinhos, mas você não tem ninguém pra te julgá-lo, não tem ninguém pra te olhar. Como é que você levantaria todos os dias numa ilha deserta? Aquela ilha linda. Será que você colocaria maquiagem? Você faria chapinha pra ir pegar sol na praia? Você colocaria o biquíni mais bonito? Pra quem? Pra se mostrar pra quem? Pros peixes? Não, você seria a pessoa mais natural do mundo. E ser natural é você. Você é a pessoa mais natural do mundo se você não tivesse aprendido tudo o que você aprendeu na sua vida. Se você não tivesse visto tudo o que você viu na sua vida. Se você não tivesse escutado tantos julgamentos. Ah, aquela pessoa é gorda. Ah, é aquela ali, não sei o que. Olha o cabelo daquela outra. Nem se cuida. Se você não tivesse nunca escutado essas coisas, você seria uma pessoa natural. E essa naturalidade é o que falta pra pessoa se curar. Então, a hora que você chegar nesse nível de poder também ser feliz, simplesmente pela pessoa que você é, e não se importar mais com o que os outros pensam de você. Aí sim eu posso falar pra você, você atingiu a frequência da cura, você conseguiu se alinhar, você conseguiu passar pelo esquema 23, os 23 dias, e conseguiu se livrar de julgamentos, de crenças, de sentimentos que vem te acompanhando, que não te fazem bem. E a hora que essa máscara da vaidade cair, é aí que você vai ver e sentir o que é felicidade. É aí que você vai sentir o que é paz, o que é harmonia, o que é ser plena na sua vida, em todos os aspectos. Mental, emocional, físico e espiritual. É somente nessa hora que você vai sentir a cura, é somente nessa hora que as portas irão se abrir, que você irá sentir os milagres e ver os milagres acontecendo na sua vida. Então, eu acabei aqui com a com a apresentação, né, porque quando a gente termina o esquema 23, na verdade, a gente sai do pensar, né, primeiro a gente precisa de todas as informações na nossa cabeça, e a gente pensa, né, em todas as informações, aí a gente coloca todas as informações na prática, né, que é o agir, e na prática a gente aprende a ser essa pessoa, né. Então, essa é a frase, a gente tem que sair do pensar para o agir, para a ser. E a hora que você começar a ser a felicidade, a hora que você começar a ser a paz, a ser a harmonia, a ser a gratidão, a ser a compaixão, a ser o perdão, é aí que tudo começa a acontecer. Obrigada.